Olá pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Hoje eu decidi fazer um vlogzinho porque hoje é o dia da minha apresentação. Hoje é o dia da grande estreia do musical A Mejera do Mada, que é todos os sábados, partidas às 16h, no Teatro Natalia Timber, com direção de Cine de Paula e o grande elenco. Então, venha nos assistir e agora vou mostrar toda a minha preparação até o grande momento. Então, simbora pessoal. Hoje é o grande dia da nossa estreia do musical A Mejera do Mada, no Teatro Natalia Timber, às 4h, com direção de Cine de Paula e o grande elenco. Venham me assistir. Eu vou ficar até junho em cartaz e eu espero a presença de todos vocês. o que não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mamãe, mamãe. Oi, Céssia, tudo bom? Você pode fazer um vídeo no Instagram que vai te salvar o meu filho. Eu sei, mas isso que eu não quero. Aqui tá essa outra aqui se maquiando. Oi, gente. Oi, Ana, e aí? Quando você vai fazer nossa live? Não, não tô fazendo live ainda, gente. Eu vou fazer uma live daqui a pouco. Só falta eu conseguir o quê? Ai, meu filho. Só falta conseguir a internet, né? Aí aqui a gente já fez o preset, a gente fez o preset porque era... Pra quem não sabe, o preset é pra você arrumar todas as coisas antes de começar o... Já, é... É pra fazer o preset antes de começar o espetáculo. Então a gente colocou os livros, é... Eu já expliquei, meu amor. Chuchu, já expliquei muito sempre. É... A gente colocou os livros, as plantinhas. E aqui estão todas as roupas, as roupas aqui. Aí aqui... Mas não, eu tô parecendo o seu amor. É verdade. Explica pra ele. E aqui vai ficar as bolsas. Aqui vai ficar outras coisas. Ai, gente, o que mais que tem aqui? Eu não filmei o preset. Aqui tá o preset. Até porque o meu preset... Gente, vocês querem o preset. Eu nem falei pra vocês que... Hoje no RJTV é ao meio-dia. A Mejara Domada tava lá aparecendo. E pra quem não viu, dá pra ir lá no G-Show pra vocês verem a reportagem. Então foi lá pra ver. A criança não prendeu, Dora. E a Raquel Honorato foi lá pra o bicho. Vamos ver. Agora a coisa ficou mais séria. Pra entender realmente essa imagem, para só um pouquinho. Pra ouvir com o coração. Eu te desafio. Se você ganhar... É, daqui a pouco. Faltam poucos minutos. Então já tá prontinho aqui, ó. Mano aqui. Tudo tudo, né? Eles devem ser próprios mesmo. Olá, meninas! Oi! No fim do dia de hoje eu vou falar um pouco das garotas aqui do colégio. Quem são eles? De onde eles vieram? O que é que eles escondem? Eu acho que eles são indies. Extraterrestres. Esvergonhados que todos. Gente, quem é igual a todos? O garoto novo. Eu já falei que eles estavam falando do garoto novo. Qual a sua dificuldade? E acabou o musical, porque foi muito top, né, Laís? Eu vi a Albertina, foi super legal. É, e eu também vim, gente. Então foi maravilhoso. Cadeira, gente, gente. Porque... É. Beijinho. Finalmente acabou. E eu nem acredito que acabou. Porque tá aquela emoção, sabe? Da minha gera domada ainda. Mas beijaros, eu amo vocês. Completo aqui. Ai. Amo vocês. Como eu já tinha dito, eu falei com a Laís, com um monte de gente. Eu postei umas fotinhos. Lá no meu Insta. Então vai lá. Todo mundo assistindo. Eu quero todo mundo ir lá assistir. Indo curtir, quer dizer. Arroba Manuela Rosa Oficial. Quero todo mundo ir lá assistir a minha última foto. Siga o dia 6, sábados. Eu postar aí cartaz do Teatro Natalha Timber. E esse foi o que que é isso? E agora eu vou comer uma lixinha aqui. Com a minha family. Só eu amo vocês. Deixa o like. Comenta aqui embaixo. E... É isso. Se inscreveu no canal. Ativeu as notificações. E beijos. Até o próximo sábado. Até semana que vem. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.